Olá, eu sou Rafael Barucci e estou aqui no programa TV Boca para apresentar um pouquinho da minha arte. Boca para apresentar um pouquinho da minha arte. Boca para apresentar um pouquinho da minha arte. Boca para apresentar um pouquinho da sua vida. Bom, a arte está na minha vida desde muito cedo. Meu pai pintava quadros e eu e meu irmão, que é o Barucci, tatuador, a gente desenhava muito desde criança. E eu acho que isso foi muito legal, porque a gente tinha uma certa competição, sadia. E a gente sempre desenhava e queria fazer melhor, melhor, melhor. E assim a gente foi desenvolvendo essa arte. A pintura, isso veio muito tarde na minha vida. Eu comecei mesmo com desenho. Eu desenhava muito com grafite. Comecei a pintar mesmo. Eu já tinha, sei lá, uns 20 anos. Foi porque eu tinha uma banda e a gente queria fazer um painel pro fundo da banda, aquelas bandeiras que tem as bandas. E daí eu resolvi pintar e vi que deu mais ou menos certo. E comecei a fazer. Eu esporadicamente pintava pra outras bandas e comecei por aí. E na verdade, o meu trabalho hoje, o mais significativo é a aerografia. Que eu faço em estabelecimento comercial. Quarto infantil eu faço bastante. Pernel em sala. E eu comecei com a aerografia também, com o influencio do meu irmão, o Eduardo Baruti. Que ele me apresentou a aerógrafo. Pra mim era uma coisa que nem existia na época. Eu pintava só com pincel. Essa pintura mais tradicional aqui. Aí comecei a trabalhar com aerógrafo e estou trabalhando desde então. Gente, irmão Eduardo Baruti. Vocês estão vendo. Que é tudo igual. Foi usado da mesma forma. O Eduardo Baruti, tatuador. Cliente do programa TV Boca. Ele já faz parte da nossa família. E também chegando agora, Rafael Baruti. Músico, pintor. Agora, Rafael. Me fala um pouquinho a paixão pelas telas, né? Então, as telas é uma maneira que eu encontrei de, de repente, eternizar o meu trabalho. Pintura em tela, o negócio é milenar, né? O negócio vem de muito tempo. E a gente conhece aí quadros de 500, 400 anos aí que estão aí. E é um legado, na verdade. Eu tenho quatro filhos. Na verdade, eles são a minha vida. Eu faço tudo por eles. Tudo que eu faço é pensando neles. E eu penso nisso. Eu comecei a pintar a tela. Eu, infelizmente, não tenho tempo de montar um acervo. Todos os quadros que eu faço hoje em dia é sob encomenda. Ou seja, eu tenho que ganhar o dinheiro. Fazer e já vender. Não tenho tempo de fazer e montar uma coisa. Todos os quadros que estão aqui, com exceção do Ana Rikman, eu fiz para mim. Isso é um retrato da minha esposa, do meu filho. E aqui eu estou fazendo para você, que é um presente. Então, o que acontece? Eu penso isso no futuro de, sabe, de trabalhar e ficar bom. De repente, deixar um legado para os meus filhos. Ou para os meus netos, talvez. Mas, assim, não é o meu foco principal. O meu foco principal, como eu disse, é o trabalho de aerografia. Que eu faço painéis e faço bastante. Até antes dessa lei Cidade Limpa que deu aqui em Mogi. Eu tinha muito trabalho meu aqui pela cidade. Eu fazia quase que todo dia eu estava trabalhando. Deu uma freada, por causa desse problema da publicidade não poder ser muito grande. Estabelecimento comercial, né? Mas, eu continuo fazendo porque é um bagulho que eu gosto. Eu gosto muito de fazer. E pintura é uma das minhas paixões. Gente, foi bacana o que o Bertário fez em Mogi das Cruzes. E teve o lado bom, teve o lado ruim. Quer dizer, tudo na vida, infelizmente, é assim hoje. E o Rafael encontrou uma alternativa. Porque ele ganhava vida pintando fachadas, portas de aço. E hoje, ele teve uma alternativa para ir para as telas. Né, Rafael? Isso. E eu continuo fazendo a aerografia ainda. Também concordo que, por um lado, foi muito bom. Porque, mesmo em todas as áreas, tem bons profissionais e profissionais ruins. Tinha muita gente que fazia coisa muito feia, uma poluição visual incrível em Mogi. Mogi ficou mais bonita. Só que, eu acho que deveria ter uma seleção. E até tem, porque, assim, tem alguns trabalhos que eu fiz, até bem grandes. O caso do Café Lourenço, que é um prédio gigante e está lá até hoje. Está lá até hoje. Está lá porque, na verdade, aquilo lá não é publicidade. É uma decoração. É diferente. A gente faz ainda pintura decorativa. E isso é possível ainda. E não esquecendo que você também pintou o quarto do Cris, o nosso DJ Cris Campos, o Flashback, que marca a presença, o Dancidez. Eu vi que você fez uma pintura ali do Ramones e do Kiss, ué? É, então. Ele pediu para eu reproduzir duas capas ali clássicas, né? Que é o Road Room do Ramones e Rock'n'Rollover do Kiss. E eu tentei fazer o mais fiel possível ali. Eu acho que ele ficou feliz com o resultado. E não esquecer do dragão que você fez também, não é? Ali na janela. É, aquele lá é mais ou menos... Eu adaptei um desenho que ele tinha, que ele gostava lá. Eu peguei e adaptei para o espaço que ele tinha lá. Gente, vamos chamar os nossos comerciais. Logo em seguida, eu volto com esse bate-papo com o Rafael Baruti. Vamos sair daí. Volto já. Tchau. Tchau. Tchau.